Bom, então eu sou o professor Diego Furtado Silva, do Departamento de Computação da UFSCar e coordeno o grupo de pesquisa Mineração de Dados e Aplicações. Primeiro, vale contextualizar um pouco o que é a área de pesquisa. Então, a mineração de dados, ela é uma área de pesquisa que tenta extrair um conhecimento que seja útil, que seja valioso, a partir de dados, que inicialmente podem não representar algo que tenha uma utilidade, pensando em dados cruz. Especificamente, no meu laboratório, eu trabalho com mineração de séries temporais, porque todos os métodos de mineração de dados, aprendizado de máquina, que faz parte do processo, quando você joga para dados que são temporais, muda completamente a proposta. Então, explicando o que são dados temporais, são dados que eles são medidos de tempos em tempos, variando no tempo. Alguns exemplos disso são, por exemplo, economia, que a gente tem índices econômicos, que são medidos dia a dia ou a cada hora. A gente tem dados fisiológicos, como batimentos cardíacos, sensores de uma forma geral. Então, uma forma de analisar isso, utilizando algoritmos, é por meio de similaridade. Então, se a gente não tem nenhuma grande informação sobre as séries temporais, que é um problema bastante comum hoje em dia, a gente coleta esses dados a todo instante e a gente não tem nenhuma informação além desses dados coletados. Então, uma coisa que a gente costuma fazer bastante é ver a similaridade entre trechos dessa série temporal, que a gente chama de subsequências. Voltando um pouco para o que eu falei, que é a área principal que a gente está trabalhando mais focado aqui no Ofscar, no exemplo da música, a gente tem várias tarefas que a gente conseguiu fazer com as nossas técnicas. Por exemplo, detectar cover, que é uma maneira bonita de a gente falar de detectar plágio e acusar isso. Então, a gente vê similaridades entre duas músicas, não é uma tarefa muito simples. Às vezes, considerando música popular, a gente consegue ver repetições dentro da própria música e fazer alguma análise exploratória dentro dessa música. Então, que parte que se repetiu mais, por exemplo, a gente consegue detectar refrões, ou que parte que tem improvisações e estudar a música um pouco mais profundamente por isso. E tudo isso a gente demonstrou em alguns artigos, a gente tem sites com demonstrações disso. E uma outra tarefa também que a gente está tentando desenvolver um pouco melhor é a identificação de sampling, né? Então, quando alguém empresta uma batida ou um determinado riff de alguma música para compor uma outra música, então é necessário que tenha que controlar os direitos autorais disso, né? Então, a gente consegue fazer isso de forma algorítmica, né? Então, a gente consegue usar as nossas técnicas para demonstrar que um sempre está sendo utilizado.